Estamos começando o programa Bem Viver desta semana. O assunto é alimentação saudável. Conosco, a nutricionista Laís Roquetti. Vamos começar já já. Olá, hoje nós estamos aqui com a Laís Roquetti, nutricionista. Vamos falar um pouquinho sobre alimentação saudável. Como é que estamos mudando os nossos hábitos alimentares. O quanto é importante esse trabalho de mudar a alimentação e ter uma alimentação com mais qualidade. A Laís Roquetti, doutora em nutrição pela Universidade Federal de Ouro Preto. Possui formação em modulação intestinal nível 1 e nível 2. E atua na área de nutrição clínica na Unimed Confidentes. Com ênfase principalmente na saúde do idoso. Olá, Laís, bem-vinda. Muito obrigada, doutor. Obrigada pelo convite de estar participando aqui. Essa parceria da Unimed junto com a TV Top Cultura e estar falando com a população. Então tá, vamos começar perguntando o que é uma alimentação saudável nos conceitos atuais. Então a alimentação saudável, a gente pode pensar na recomendação da Organização Mundial de Saúde. Ela tem uma recomendação para a alimentação da população brasileira. E ela recomenda principalmente o consumo de alimentos in natura. Que é o alimento de origem mesmo, né? Então seria o consumo de frutas, de legumes, de verdura. Então tá dando preferência para essa alimentação mais in natura e evitando mais aqueles alimentos processados. Que são os alimentos que tem na indústria, que são os alimentos que já sofreram alguma modificação. Então tá reduzindo o consumo desses alimentos. A alimentação saudável, ela também vai além do só o ato de comer, né? Então tá realmente presente ali no ato de comer, ter aquela refeição junto com a família, né? Prestar atenção no que tá alimentando, isso é muito importante. Que faz com que a gente tome consciência, né? Do que tá comendo. A gente fala muito de comida de verdade. Comida de verdade. E uma coisa que você colocou que é fundamental é o tempo para alimentar, né? Exato. Não adianta comer em cinco minutos, mesmo sendo uma comida de verdade. É. E a gente é alimentando rápido, né? A gente sabe que o dia a dia é muito corrido. Muitas vezes a gente tem um intervalo curto para aquela refeição. Mas a gente esquece do processo de mastigação, né? A comida começa ali na boca, no processo de mastigação. Então a gente tem que estar num ambiente tranquilo, né? Conseguir fazer essa refeição mais tranquila para conseguir ter essa alimentação saudável. Cada região tem um hábito alimentar, né? E hoje a gente vê lá que temos comidas in natura, comidas processadas e as outras processadas. Isso. Eu vi uma reportagem há pouco tempo falando que um professor da USP falando dos alimentos que são processados, que são importantes na própria alimentação. Podemos dar alguns exemplos? Principalmente do ultraprocessado, que não é muito bom. É. Hoje a gente tem os alimentos processados que são o que fez com que a gente tivesse mais acesso à alimentação, né? Um exemplo é o próprio arroz que a gente tem. Então a indústria colheu o arroz, fez algum processamento, né? De apenas limpar aquele arroz e a gente consome. Então ele é um alimento processado. Mas ele é pouco processado, né? A gente pode dar um exemplo, por exemplo, um alimento in natura ser o tomate. Quando a gente pega ele na natureza mesmo. Ele processado seria o nosso extrato de tomate. Então ele já teve uma modificação, né? A indústria pode adicionar ali alguns temperos, sal, açúcar. Tem que estar sempre tomando cuidado. Ele está sendo processado e está lá na prateleira para a gente utilizar. Um ultraprocessado seria, por exemplo, ketchup. Que ele teria uma base do tomate, mas aí ele já está com muitos condimentos, né? Alterador de sabores. Então seria um alimento que já foge da origem daquele alimento principal. Então a gente evitar esse consumo desses alimentos que tem muitos condimentos, né? Muitos ingredientes. É considerado, né? A gente preocupar com a alimentação. Então saber o que está comendo, né? Preocupar em ler a embalagem daquele alimento para saber realmente o que está comendo. Outro mito que fala que toda vez de alimentação saudável, fala que eu vou comer salado o dia inteiro. É isso? Não, não, não. Quando a gente fala de alimentação, a gente tem que prezar também a diversificação dessa alimentação, né? Então está ingerindo diversos grupos de frutas, legumes, verduras. As proteínas que são muito importantes, né? As carnes. A gente tem as proteínas vegetais, né? O feijão, o ervilha. Então a alimentação vai diversificar. É estar incluindo esse grupo de alimentos ao longo de todo o dia, né? Qual que é a importância do líquido nesse tipo de alimentação? Então a gente tem que preocupar sempre de estar ingerindo líquido, né? Principalmente a água, que é o recomendado para a nossa hidratação. Então está sempre preocupando como que está o nosso consumo de ingestão de água, porque ele vai colaborar para diversos aspectos, né? A nossa hidratação, nosso processo digestivo depende da água. Então está sempre preocupando em incluir essa hidratação. E ela pode ser feita também por meio de frutas, né? Frutas que têm bastante líquido, sucos também que a gente pode estar consumindo. Quais são as vantagens de uma alimentação saudável e os benefícios de uma alimentação saudável? As vantagens dessa alimentação é que a gente vai estar com esse consumo de vitaminas, minerais. Então a gente vai estar com a nossa saúde imunológica, as nossas respostas imunológicas muito ativas, né? Então a gente vai ter toda a saúde dos órgãos intestinais, depende da nossa alimentação, né? A nossa saúde intestinal. Então a gente vai estar bem com a saúde como um todo, né? E bem também para qualquer tipo de intervenção. Então se a pessoa chegar a ter alguma gripe, né? Alguma situação, o fato dela estar bem nutrida, dela estar com a alimentação boa, faz ela recuperar até desse estado, né? Então a alimentação é importante também para a recuperação. Tá. Nós vamos para um pequeno intervalo. Na volta a gente vai falar da prevenção do câncer com a alimentação e os problemas da obesidade. Não saia daí. Voltamos já.